Música Giovana agora com Duda, já puxou pro meio, voltou com Crivellani Lançamento feito, vem Rafinha, vai bater, bateu e o gol! Gol, e gol, leço da Rafinha, ela recebeu sozinha, a camisa número 5 bateu no ângulo Música Achou, vem Neném, Neném com Romero, vem Romero pequindo, uma boa bola Olha, Rafinha vai marcar, bateu e o gol! Gol, e do Quindervan, Rafinha, Rafinha, ela marca o terceiro gol do Quindervan Música Música Batida cruzada, passa por todo mundo, e sobrou com Neném, Neném com Rafinha Preparou, Rafinha achou bem Crivellani, atenção, olha o Quindervan, batida e gol! Gol, e divisão de jogo da Rafinha, ela recebeu a bola na entrada da área, tinha possibilidade do chute, mas vim bem a Crivellani entrando sozinha Música Está lá na lateral no ataque, cruzamento pra dentro da área, pode ser o primeiro gol, e acontece Tamiris, aproveitando um ótimo cruzamento Música Rapinha já faz o levantamento, a bola viaja, vem Pelé de cabeça, passa por todo mundo E o gol! Na cobrança da Rapinha, a bola passou por todo mundo Ninguém tocou nela, mas a bola foi morrer no fundo das redes Tchau, tchau! 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 E aí Tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau.